E a pergunta que trago nesta segunda ronda tem a ver com a questão dos sócios-gerentes e com o apoio aos sócios-gerentes de muitas micro, pequenas e médias empresas. Sabemos que esta é uma medida que o Governo tentou protelar em várias tentativas, mas com a iniciativa do PCP foi possível alargar este apoio aos sócios-gerentes que, relembro, são contribuintes para a segurança social e, portanto, se fazem descontos para a segurança social, devem ter acesso a medidas de apoio. Quem faz descontos é para depois ter uma proteção nestes momentos como o que estamos a viver. E, portanto, foi possível consagrar este regime de apoio aos sócios-gerentes. Agora, há várias questões que se colocam sobre, de facto, como é que está a execução desta medida dos sócios-gerentes. Recebemos o comunicado da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas que diz que os sócios-gerentes que estão a beneficiar da isenção de contribuições para a segurança social durante o lay-off ficaram, na primeira fase, até 30 de setembro, afastados do acesso a este apoio aos sócios-gerentes. Queremos saber, Sra. Ministra, se isto é assim. Relativamente à segunda fase de candidaturas, que foi alargada agora para 30 de outubro, se esta situação está resolvida ou não, e se neste momento, num sócio-gerente, por ter estado isento no período de lay-off, está agora afastado deste apoio. Também este alargamento para 30 de outubro, por que motivo é que aconteceu? Se houve algum problema na primeira fase, o que é que falhou para ser necessário este alargamento? E também, relativamente às candidaturas da primeira fase, 30 de setembro, que já foram todas entregues, aquilo que nos tem chegado é que ainda não foi pago nem um cêntimo de todo o apoio desde março, com os retroativos, tal qual estava na lei. E, portanto, queremos saber quando é que será efetivado este apoio. E também, relativamente à proposta de orçamento de Estado para 2021, aquilo que vemos sobre esta matéria é a zero. Nem na parte das verbas, nem na parte do articulado, nem na parte do relatório, vemos qualquer referência ao prolongamento deste regime de apoio aos sócios-gerentes para 2021. E queremos saber qual é que é a perspectiva do Governo. Obrigado.